Bom pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje é um projeto que é um pouco diferente, inclusive são 15 para as 4 para vocês trabalhando hoje Até quando eu falo isso, eu me emociono um pouco, porque me lembro do meu final do pai É sobre modelismo, ferro modelismo na escala HO, bastante conhecida, bastante difundida Quando criança, ele me deu esse trem aqui, Santa Featma Eu tenho vídeos no canal falando sobre ele Como vocês podem perceber, tem a corneta aqui, ele não tinha vidro aqui E bom, era criança né, é elétrico, vai pilha, é fonte né Então eu acabei destruindo Mas enfim E aí outro dia eu fui numa loja de trem aqui em São Paulo E encontrei, meu, chorei pra caramba mesmo Ainda choro né, passo o dia dos pais agora, sinto falta do meu pai Tudo bem que ele não foi um exemplo de pai, mas né, pai é pai né Eu sinto falta dele E... bom Eu comprei e o... O problema desse trem é que acontece o seguinte O... o motor Ele vai ficando fraco devido ao imã Aqui que vai ficando... vai perdendo a força né E aí você... tipo... pra fazer o trem andar Você tem que aumentar muito a fonte Pra ele sair... pra ele sair Pra depois ele ficar embalado Então ele não consegue andar devagar Vamos assim dizer Ó, tem um manualzinho aqui Ó, aqui tem até um manualzinho no motor dele aqui ó Ó Vou até baixar isso aqui É bem isso mesmo ó Tá vendo ó Olha que barato Por um acaso Tá vendo ó Ó, esse aqui é o imã O que eu fiz aqui no Fusion né Eu não sei porque eu não tive essa ideia antes tá Então imã original, cadê? Ok Ok Então esse aqui seria o... Original desse motor né O imã ele é... ele é inteiriço né Ahn... Bom Aí o que eu pensei Eu vou... Eu tenho um... eu tenho essa... essa parte aqui ó Aqui tem... na verdade você tem aqui a... Estator O motor E a tampa né Tá vendo? Então esse é o imã Eu tenho só essa parte aqui De um motor que um colega me deu Infelizmente o motor também tava danificado Então... mas pelo menos deu pra aproveitar essa parte aí Então eu fiz o suporte Mimo original Onde eu vou encaixar os imãs de neodymium E os imãs em si Propriamente dito né Eu não manjo muito de um motor Eu tô realmente Eu tô na dúvida pra ver se... pra saber se é Se é a configuração certa né Então os imãs eu faço assim Não sei se... quem vai ser o norte ou o sul Mas contrapostos assim Ou se é tipo assim o norte ou o sul O norte ou o sul Até depois Se alguém... quem manjar de motor aí Puder me dar um toque aí com relação Porque normalmente os motores de carrinha assim Você tem um imã aqui e outro aqui né Agora nessa configuração eu não sei se isso vai dar certo Vamos voltar aqui a tampa frontal O estator... Aí Eu acho que é isso aí Bom, como eu falei né Ele me lembra o pai Foi meu pai que me deu e né Então até outro dia eu fui numa loja lá O dono da loja falou que o problema desse trem é isso Que o imã ele perde a força e não tem como... Não tem como recuperar Então de repente se isso aqui der certo Já é uma boa sacada Dá pra dar uma manutenção nesses trens aí Porque olha Eu vou deixar um card aqui Eu já fiz muitas modificações no meu trenzinho Ficou bacana Bom, pra quem gosta de modelismo é de ferro modelismo Quem curtir história Um trem de 45 anos tem esse trem Acho que o último O último ano foi em 76 que foi fabricado Beleza? É isso aí Espero que tenham gostado Um abraço Tchau 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 Tchau